A UNA FIATIA AGU A SU PENSADA Quando dizem que tem um pouco fechado Imagina algum tipo de proteção Lá na verdade eu sou minha pele pintada Com flores, carpas, rã e grandão E como o demodemtário Satisfação é permanente Se eu gosto pessoal Achado no corpo para sempre A vontade supera a dor Sem tatuar em quem nos veja como for A glória de sangue Junto do ritual Da calma, urna e demora, unida É... A vontade supera a dor Se for a ninguém Seja como for Seja como for Quando dizem que tem um pouco fechado Imagina algum tipo de proteção Lá na verdade eu sou minha pele pintada Com flores, carpas, rã e grandão É... Mucho humor No meu orgulho Conf milk dizzy Nove olhos Som e até três Minha Minha Minha